E aí galera, e aí galera, olha só o que essa garnizé colocou galera, não dá pra acertar com essa garnizézinha aqui, colocou um ovo desse tamanzinho, olha o tamanho desse ovo galera, olha só isso aqui, menor do que um ovinho de codorna, olha o tamanho desse ovo que essa galinha garnizé colocou, muito menúsculo esse ovo hein galera, muito pequeno. Muito pequeno, muito pequeno mesmo, que foi a galinha garnizé, aquela galinha que tá achando que a polonesa, colocou esse minúsculo ovo, olha o tamanho desse ovo, eu nunca vi um ovinho desse tamanho, olha, nossa senhora, minúsculo, 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 olha o tamanho do ovo, olha só isso aqui, esse é um ovo minúsculo, vou abrir esse ovo pra ver o que tem dentro, vamos lá galera, abrir esse ovo pra ver o que tem dentro. Aí galera, vamos abrir esse ovo pra ver o que tem dentro desse ovo, não dá pra acertar com ovo desse tamanho galera, olha só, tô com a faca, pra nós abrir esse mini ovo, esse aqui é um mini ovo, esse ovo é muito pequeno, muito pequeno mesmo. Vou pegar o ovinho de codorna pra você ver o tamanho que esse ovo fica no tamanho do ovo de codorna, tô aqui com o ovo de codorna, olha o ovo de codorna pra ele galera, olha o ovo de codorna, olha o ovo de codorna pra o ovinho, olha só como fica. Aqui é o ovo de codorna, aqui é o ovinho da galinha garnizé, olha só, olha o tamanho que ficou, o ovo da codorna pro ovo de galinha garnizé. Vamos abrir agora esse ovinho, vamos ver o que tem dentro dele, será que tem uma gema aqui dentro dele, será que tem uma gema aqui dentro dele, vamos abrir ele. Olha só esse mini ovo, abrindo o mini ovo, olha, vamos cortar ele aqui assim. Nossa, só tinha só a clara, olha galera, só a clara, só água, olha só, olha só, uma aguinha galera, tem uma água, nem claro tem uma água, olha, tinha uma aguinha dentro desse ovo, olha só, só a casquinha com uma clarazinha, clara não né, uma água, olha só a clarinha dele, olha galera, olha isso aqui, olha, olha só. Olha só galera, nossa, não tinha nada dentro do ovinho. Aí galera, estamos aqui, o Arthur quer falar, o Arthur quer falar, vai Arthur. Diz, gente, aquela galinha preta, essa daqui, a preta, não é dessa galinha daqui não, é a de cima, a preta, ela fez o tamanho desse ovo. Assim, eu tava, naquela, assim, o meu pai falou assim, ó, vem aqui Arthur, assim, eu vi o ovo, assim, colocou junto. Um mini ovo, né Arthur? Sim, um mini ovo, assim, colocou no pote, que tava o da codorna, assim, fez isso. E essa daqui, meu pai, colocou o ninho, assim, você fala do trabalho, assim, ele colocou dois ovos e galinhas, assim, 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 essas galinhas, três galinhas, são tão sabidas. E ela colocou o ovo dentro do ninho, e eu nem sabia que ia caber a bunda dela lá dentro, que tem três galinhas. É isso aí galera. Tem três galos. Se inscreve no canal, deixa seu like, beleza galera? Tchau, tchau. Dá tchau pra galera Arthur. Deixa aquele like, se inscreve no canal, tchau, tchau galera. Tchau.